Oi, meu povo querido! Eu aqui de novo. Hoje vou mostrar pra vocês como faz o shampoo com babosa. Eu uso esse shampoo aqui, ó, suave. Ele é bem baratinho. Eu pago quatro reais nele. Bem baratinho. E ele combina muito com o meu cabelo. Eu já tirei um pouquinho aqui do gel da babosa, mas eu vou continuar tirando aqui, porque eu já dei uma adiantada. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, não precisa carinho não. Pode tirar na violência pra aproveitar tudo. Aqui tem mais um pedaço da folha. Já limpinha, sequinha. Aí eu tiro essa partezinha aqui de cima. E é muito fácil de tirar, até porque o gel desliza bem, né? Aí agora eu tiro aqui. Isso daí. Tirei esse outro pedaço, que eu quero fazer com bastante babosa. Eu vi uma receita no canal de sugestão. A dona do canal é Sinha. Eu amo o canal dela. Eu amo os vídeos dela. Eu amo o jeito dela falar. Ela é muito legal. E eu vi lá. E eu já colocava, né? De vez em quando. Não era sempre. Mas de vez em quando eu já fazia uma coisinha assim de babosa no meu shampoo. E só que agora faz muito tempo. Depois que eu comecei a usar o hidratante de café, de... Nesse café. Aí eu parei de fazer esse negócio com a babosa, né? Mas agora eu vou fazer de novo. Eu achei que... Agora, com esse frio que fez agora, eu achei que meu cabelo deu uma... Sei lá, parece que ele deu uma atrapalhada nele. Nos outros anos, nessa época do frio, meu cabelo ficava muito ressecado. Porque a gente toma muito sol. Agora, esse ano, como eu tava usando, né? O hidratante de café, graças a Deus, não... Ressecou muito o meu cabelo, não. Mas eu já achei que ele ficou meio, sei lá, meio... Meio assim, pro lado de assolã. Eu vou dar um pausa aqui, que eu vou pegar o liquidificador, que eu esqueci de pegar. Muito bem. Aqui está aí o meu liquidificador. Eu vou despejar todo esse gel. E vou bater. Bater. Pronto. Agora eu passo as coisas pra lá. E... Agora eu vou coar isso aqui. Que pode que ficou algum pedacinho de gel, né? Ou até de casca, porque... Eu deixei passar um pedacinho da casquinha verde. Aí... A lenda é que não pode mexer com colher, né? Então, eu... Tem que ser uma colher de plástico. Então, eu mexo com essa espátula. Pronto. Agora eu vou colocar meu shampoo. Olha aí como ficou. Vou colocar meu shampoo aqui dentro. Colocar todo pra poder... Aproveitar bem, né? Isso aí. Agora eu mexo. Mexo bem mexido. Pra ele... Encorpar bem. Meu shampoo ficou branquinho, branquinho. Ele encorpa bem. Listo. Agora eu vou... Colocar no... No mesmo vidrinho do shampoo. Colocar no mesmo... Mesmo frasquinho do shampoo. Aí eu coloco o funil. E despejo ele. Dando leves batidinhas pra descer no funil, né? Meu funil é bem fino. Bico bem fino. Tá difícil de descer. Acho que eu tinha que ter pegado um funil mais grande. Vou pegar um maior. Aí, peguei um funil do buraco maior. Isso aqui desce. Gente, quando vocês for fazer isso aqui, vocês não façam em vasilha de alumínio, hein? Vocês façam em vasilha de vidro ou plástico ou numa vasilha dessa daqui, ó. Esmaltada que a gente falava antigamente, né? Hoje eu não sei nem como que fala. Eu tenho que voltar. Comprei essas vasilhas de antigamente. Pra mim poder saber o nome dela novamente. Eu não sei se fala esmaltada a mesma coisa. Ou se fala de outro jeito. Não sei. Essa vasilha aqui... Essa vasilha aqui foi uma amiga minha que morava aqui. Ela foi embora pra São Paulo. E ela me deu essa vasilha. Eu guardei com todo carinho. Aí eu faço essas coisas assim, eu faço nela. E pronto. Tá prontinho o meu shampoo. Agora amanhã... Hoje já é noite, eu não vou lavar meu cabelo, porque eu não tenho secador. Meu secador é o sol e o vento. Aí amanhã eu vou lavar minha cabeça com o shampoo de babosa. Gente, e é isso aí. Se vocês gostaram, vocês façam. Eu faço porque eu tenho a babosa em casa. Mas se vocês não tiver, vocês podem comprar também, né? Na feira, nas feiras da... Toda cidade que tem feira, vende folha de babosa. E vocês podem estar comprando também a folha de babosa pra vocês fazerem, viu? Tô olhando aqui que minha saia tá meia larga, tá estufando na blusa. Ai, graças a Deus, né? Que minha saia ficou um pouquinho larga, olha. Tá estufando em minha blusa. Mas é isso aí, gente. Não olha pra minha blusa. Olha pelo shampoo que eu fiz. Deus abençoe a todos vocês. E ó, dá um like aí pra vocês me ajudar. Porque cada joinha que vocês dá, vocês tá me ajudando, tá? E Deus abençoe todos vocês. Todos, todos, todos vocês. Eu amo muito vocês. Vocês pra mim é uma família. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.